Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui da Livraria. Hoje eu trouxe pra vocês mais um planner maravilhoso de 2023, que é o Planner Shine da Tilibra. Eu vou começar mostrando pra vocês, então. Mas antes de começar, já se inscreve no canal, ativa as nossas notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E curte, comente e compartilha com os amigos. E bora lá começar o vídeo, então. Pessoal, esse daqui é o Planner Shine. Olha como ele é muito bonito. Tem esses detalhes em dourado. Olha, atrás ele é assim. E aí, por dentro, gente, aqui a gente vai ter uma bolsinha em plástico. Tem a folha de adesivos, olha como é muito bonita. E aí, ó, as folhas dele, gente, elas são mais durinhas e um pouco amareladas, como ela é muito bonita. Tem os calendários. Depois a gente vai ter os feriados. Ó, e aqui um sobre mim. Controle financeiro, que é muito legal, gente. Tem tudo pra você colocar, ó, entradas, despesas fixas. Muito legal. Aqui atrás a gente vai ter a minha saúde. Aqui alguns aniversários, login e senhas, minhas metas, minhas listas. Aqui a gente tem um planejamento anual com todos os meses pra você ir fazendo suas anotações. Aqui a gente vai ter já o planejamento mensal. Olha como ele é muito bonito, tem vários detalhezinhos super delicados. E aqui por dentro a gente já começa o nosso planner com os dias. Olha aqui, gente. Muito bonito. Ele tem essas linhas pautadas e aqui uns quadriculados. Ó, aqui também a gente tem alguns hábitos pra você ir colocando. Um calendário pequenininho aqui do lado. E o sábado e domingo em rosa. E vai ser assim, gente, por todo o planner. Ele é muito bonito. Como eu falei pra vocês, a folha dele, ela é um pouco amareladinha. Porque ela é com gramatura 90. Então, o papel dela é um pouquinho mais grosso do que os dos outros planners normais. Ó, e aqui atrás a gente tem mais algumas folhinhas pra vocês irem fazendo algumas anotações também, ó. E ele é muito lindo, gente. Ele é maravilhoso. E é muito delicado. E como eu falei pra vocês, a gente tem essas três capas disponíveis aqui na loja. Vou deixar o link do nosso site também disponibilizado aqui na descrição pra vocês, se quiserem adquirir por lá. E é isso. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.